Outra orientação também, outra dica importante, uma vantagem, ela não esquenta o cabo. Ó, o ombro já tá bom, né? Já está bom, já ombro. Ela não esquenta, ela vai esquentar o corpo dela, mas o cabo não aquece. Você pode segurar o cabo que não aquece. Aqui, ó, você segura o cabo, o cabo tá frio e frio. Tá geladinho o cabo, não aquece. Isso é muito importante também, né? Ela já está fazendo o piado, no vapor, além de lindas, são eficientes, seguras. Isso aí é muito importante, a panela se transmitir segurança pra você, pra segurar, segurança. Exactly. Yeah. k